E aí pessoal, tudo bem com vocês? O PEN aqui, vamos continuando né, eu vou terminar aqui porque eu acabei de fazer um vídeo né, mas vou ter que gravar outro para terminar aqui com o meu amoletipo aí né, senão... E aí 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 Tchau, tchau, tchau. é uma caverna de gelo aqui 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 não consegui eu checa acá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já dá pra ver que eles não vão deixar o trato do ginásio, então eu vou passar esse ginásio aqui, não tá dando nem fácil. Tchau. 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 E ok, não se põe. Tá, não vou te dar esse ataque cara. Passar o próximo antinase Urgente. Eu posso escolher um pouquinho como agora? Não. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Deixa eu jogar fora aqui. Jogar pra fora aqui. Tá vindo. Não posso enfrentar o próximo antinase Urgente. Pode. Porque... Vai entrar. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Dá pra vir trocar de coisa hoje já. Vou gravar mais esse vídeo. Tá vindo. Tô chegando ali. Vamos subir por aqui. Que coisa. Ah não vai dar pra alcançar não. Com o texto assim. Caralho não sei. Caralho não sei o que. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí 57, mas eu vou ter que trocar ele Tchau, tchau. 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 Caramba, nunca mais um ataco. Obrigado. Tchau. 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 Apenas uma vez que eu não vou passar. Ah, s... Ah, fraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Gente, eu vou aproveitar que eu peguei aqui, eu acho, o meu card Vou terminar esse vídeo por aqui que já deu mais de uma hora, né? Muito obrigado, falou, até a próxima, é nice Música